Fala galera, hoje estamos aqui com mais um Eckecast, qual é o episódio meu peixe? 20, 25? É? Quem foi o 24? Ah tá, menos mal, então hoje com o episódio 25, né, estamos hoje com o Eliezer, aprovado no CFO PM, certo? E estamos aqui com o João Anderson, o João Anderson vai se apresentar, pra você que não conhece o João Anderson, ele vai se apresentar e depois o Eliezer vai se apresentar aí, falar a idade, da onde ele veio, da onde ele veio, as dificuldades, se é casado, se é solteiro, se tá aberto, ele vai contar tudo hoje, galera. Te apresenta aí, João Anderson, pra galera. Então, mais uma vez, é um prazer, espero que todos estejam bem, estou aqui mais uma vez feliz, a Love do Eliezer, já estamos aí nessa caminhada há algum tempo, e hoje é um momento muito feliz pra mim, porque a gente vai contar mais uma história de sucesso, sobretudo porque é alguém da minha família. Bom! Tô bastante motivado aí pra ouvir, feliz, de estar aqui nesse momento, eu sonhei com esse momento muitas vezes, né, e depois de muita luta, mas muita luta mesmo, deu tudo certo, graças a Deus tem dado tudo certo. Graças a Deus. E aí, Eliezer? Fala aí, Eliezer, teu nome, idade, de onde tu é, se é daqui do Maranhão, se é do exterior, se é de algum município, vai lá, te apresenta aí. Prazer. Desenrola. É, meu nome é Eliezer, né, Eliezer Lima, muita gente já me conhece aí, só tá esperando esse podcast também. Vamos lá! Limita a gente na expectativa desse projeto. Só pra eu não aumentar muito, né? E aí, sou daqui de São Luís mesmo. E quantos anos, Eliezer? 22. 22, muito bom. Já tô aí um tempo, só caminhado de estudos aí. É, né? Beleza, pra gente começar aí, eu quero te fazer algumas perguntas aí. Polêmicas. E assim, vai ter que falar tudo, né, não, Jonas? Vai ter que contar tudo. Não tem meio termo, vai contar tudo. Por quê? Porque a gente sabe que a tua preparação, a gente teve altos e baixos, né? Sim. Altos e baixos, não foi só o alto, teve baixos também, certo? E aí, tu vai servir de exemplo, né? Já tá servindo de exemplo. Tu vai falar dos erros que tu cometeu na tua preparação, pra que alguns alunos que estão te assistindo, né, não cometam. Então, a gente precisa aqui ser bem direto e falar abertamente pra galera, né? Porque aqui ninguém vai ficar inventando a roda, né? Falar o que acontece na preparação. Então, antes de começar aqui a perguntas aqui pra Eliezer, eu quero que você compartilhe, né, esse vídeo. Siga o nosso canal aqui no YouTube, tá? E também, é... Envie, né, compartilhe pra um maior número de pessoas que você puder, aí pra que esse podcast chegue pra mais alunos. Certo? João Alisson, a primeira pergunta é tua. Faz aí, joga nele aí. Vamos lá. Eu quero que ele conte pra mim aí como é que foi a infância dele, como era a relação dele com os estudos quando criança, onde que ele estudou o ensino básico, desde a creche até o ensino fundamental, e como era esse contexto, como foi o teu contexto de infância e de passagem pra adolescência. Foi no Santa Clara, né, o Web de Santa Clara, a escola que eu estudei. Fica ali, próximo à cidade de Peraia, na parte lá, mais pra dentro ali, né? É uma escola bem simples, escola de bairro mesmo. E assim, é periferia, né, a gente sabe como é a realidade. A educação é péssima, né, falta muito. E o contexto que a gente vive, né, muitos jovens vivem lá, é que, infelizmente, existe muita influência pro lado ruim. A maior parte é pro lado ruim, né? Então, eu tava ali inserido naquele meio, e sofrendo muitas influências, e se não fosse a educação, certamente eu ia atender pro lado ruim, entendeu? Então, é... o tempo inteiro ouvindo só informação desnecessária, assim, de que estudar não dava certo, que medicina era algo muito difícil, que CFO era algo muito difícil, e cada vez mais distante da minha realidade, né? As pessoas falavam, né, IFMA, ouvir falar do IFMA, assim, eu achava que era algo muito difícil, porque a educação, o nível de educação que eles entregavam, era muito baixo, que não dava pra acreditar que dava pra passar nenhuma dessas provas. Então, foi uma educação básica muito ruim, né? É importante a gente fazer essa reflexão, sobretudo, porque eu vi de uma realidade muito próxima do Eliezo, e estudar, ele se torna realmente uma forma de resistência ao sistema, né, diante de todas as possibilidades, sobretudo pra quem vem de regiões periféricas, das influências, né, e aqui o Eben também tá aqui ao IFMA compartilha de histórias próximas à nossa, e é por isso que a gente faz questão de trazer essas histórias pra motivar outros jovens, porque não basta a gente só conseguir mudar a nossa realidade, eu falo pra ele muito sobre isso, sobre a necessidade desses nossos objetivos, estarem alinhados a mudar a realidade e ajudar outras pessoas, eu acredito muito sobre isso. Então, é uma forma de resistência, né, a região periférica, a gente é geralmente uma região associada a violência, a uma violência institucional, a uma violência social, a uma desigualdade social muito grande. Então, escola, não por culpa do material humano, mas que o material humano das escolas públicas é um material humano bom, mas sem condições, sem estrutura, então você não garante o mínimo ao professor, você não garante o professor suficiente ao número de alunos. Então, tudo isso é uma violência para com aquelas pessoas. Então, naquele cenário de desigualdade social, um cenário muito difícil, estudar, acreditar é algo que se torna muito distante, porque às vezes a gente é desacreditado e por muito tempo a gente pensa de que a educação é algo distante e que a gente não vai conseguir alcançar aquele objetivo. Então, é muito importante a gente contar o contexto, porque hoje a gente tem muito no curso, Everett, e me orgulha muito, tem muitos alunos daquela região que se esforçam para estar aqui, muitos alunos que motivados com a nossa história que chegam até aqui, porque passam a olhar você como exemplo e como alguém que, mesmo diante de todas as dificuldades educacionais, financeiras, de todos os aspectos, conseguiu alcançar um lugar de destaque, um lugar de destaque, um lugar de comando, que será agora que aprenderá a fazer. Então, isso é muito importante, essa reflexão. É verdade. Beleza, Elésio. E ali tu está falando do teu ensino fundamental e o médio, tu fez aonde? Como foi essa transição com o médio? Como foi o teu ensino fundamental 2 e como foi essa transição com o médio? Se eu fosse parar para contar as histórias das influências das amizades, do tanto de coisas que eu fiz, eu tenho muita história para contar. Então, realmente existiu um momento que eu estava seguindo um determinado caminho e houve uma mudança, né? Para voltar para os estudos, né? Foi com o Joanes, né? Quando ele me chamou para estudar. Eu estava no nono ano, quando eu comecei a estudar. Até o nono ano, eu não sabia nem fazer contas de vigiais. Só para você ter uma má ideia. Até a oitava série, né? Que é um pessoal antigo, igual eu. Antiga, a oitava série é o nono ano hoje, né? Então, até o nono ano, você não sabia... Nem dividir. Dividir, multiplicar. Nada, não sabia. Tinha muita dificuldade mesmo, é o extremo mesmo, na matemática. Já antes você disse que eu não sabia nem ler, mas isso aí também... Não sabia ler. Está forçando por mim. Ah, tá, entendi. Eu sabia ler. Então, foi uma questão ali do zero. Zero. Zero do zero. Eu tinha uma... Eu era muito influenciado, inclusive pelas mudanças que o curso de equação já tinha proposto na minha vida e já ter ali estudado já para o IFMA, né? Eu já estava ali no primeiro ano para o IFMA. E eu comecei a dar aula em casa, né? Em casa, eu tinha um quadro muito antigo. Até difícil apagar esse quadro. Porque já tinha saído aquela esmaltezinha, né? Já tinha saído e aí tinha que ser um escovão esse quadro. E tal de capa, que tal, né? A gente pegava um escovão e mesmo... E um pincel. Esse pincel eu tinha que ficar colocando álcool, perfume, para ele poder riscar, né? Entendi. Eu comecei ali uns quatro alunos e comecei a dar essa aula no quadrozinho ali. E ele foi um dos que eu trouxe, né? Ele disse, não, você vai. Porque a minha vida começou a mudar e eu quero que você tenha possibilidade. Possibilidade, é. Um projeto, né? É realmente um projeto, né? Que começa ali... Isso aí nós estamos falando em dois mil e... 2014. 2014. Ó, o projeto começou em 2015. Você está aí achando que vai... Do dia para a noite as coisas acontecerem. Começou em 2015. Estamos em 2024. Certo? Vamos lá, continua. E aí a gente fez esse projeto, inicialmente com poucos alunos, né? Depois eu vou mandar uma foto para o editor colocar aí. Pelo menos eu tenho uma foto da do quadro, mas um quadro melhor. Já foi o quadro que eu ia conseguir comprar ali depois. Vou mandar para ele botar aí. E aí a gente começou. Nesse primeiro ano que ele... Eu trouxe ele para ver se chove de realidade. A gente ainda não pegou. E ia só contar piada. E a gente ia para lá só para contar piada. É mesmo, cara. E o cara já chegava lá e ele contava piada com os outros, com os quatro, com os cinco, não sei lá. Sei, sei. E o resultado eu coloquei um ano. Não passou. Não passou. No IFMA. No caso, ele estava se preparando ali para o IFMA, né? Entendi. No IFMA, né? Não passou nessa primeira prova. Eu lembro que foi bem ruim porque... Eu até peguei a parte de matemática bacana, né? E, inclusive, nessa transição, que foi nas minhas férias do nono ano, né? Que a gente começou a estudar, assim, focado na prova do IFMA. E antes das férias, eu não sabia, assim, praticamente nada, né? Eu passei um mês, um pouquinho mais de um mês, estudando. E aí, quando eu voltei, eu já tinha um resultado, né? Uma diferença. Eu lembro que o professor fez uma pergunta na sala de aula, que tinha uma letra, né? Um X. Ele perguntou qual era o número que estava ali embaixo do X. Ninguém soube responder. Aí, eu já tinha aprendido, né? Um joão antes. Aí, eu levantei a mão lá do fundo, que eu sentava lá no fundo na escola. Aí, respondi. Tem algum aí, professor? Aí, todo mundo virou, assim, assustado, que eu não tinha essa cultura, que eu não estudava, né? Aí, não, tá certo, tal. Aí, daí, pra frente, comecei. E aí, comecei a estudar matemática, que era só isso também que eu gostava, eu só estudava matemática. Aí, eu aprendi a parte de matemática bacana. E eu só estudava matemática. Português, eu desconsiderei. Aí, eu começava a ajudar as pessoas, tal, o pessoal lá da sala. Aí, quando eu reprovei, eu lembro que eu reprovei, duas meninas que eu ajudei, elas passaram. Põe, merda. E eu reprovei, fiquei mal, sentindo bem mal depois. Ficou pensando, pô, ajudei as meninas, elas passaram ou não? Tem um detalhe aí, tem um detalhe importante, né? Que esse rapaz, ele foi um que deu mais trabalho da geração dele. Eu imagino. Eu voltei com a época, ela dizia, a diretora, a professora Alda, né? Grande professora dedicada lá do Santa Clara, e ela chorou. Quando ela soube da notícia que eu trouxe pra ela, de que ela tinha, no primeiro momento, ela nem acreditou que ele tinha passado no livro. Foi mesmo, cara. Porque ela disse que ele dava muito trabalho. Entendi. Tinha muita dificuldade. O cara que dava trabalho no colégio. Ela guiava a aula. É mesmo, cara. Ela não trabalha. Bicho. Graças a Deus mudou a vida dele. Graças a Deus. Foi realmente uma mudança, né? E aí, no segundo ano, ele já, com mais outras estratégias, desde o IFMA, ele já teve dois anos. Já começou o ensino médio, né? Em outra escola, como era a Gão. Ah, começou, passou um ano lá, porque reprovou lá no IFMA, então, pra não perder o ano. Aí, eu conversei com o João, se ele falou que valia muito a pena fazer a prova de novo. Entendi, entendi. Então, às vezes, o aluno é muito imediatista, né? Ele acha, meu Deus, se eu vou me atrasar. Vou me atrasar no ensino médio, é. E não vou, eu disse, não, você aprendeu o quê? Muita, também, escola estadual, com muita dificuldade, eu disse, você volta, você vai ter uma cultura diferente, uma possibilidade, né? Abrir ali, olhar pra uma coisa diferente. Então, ele foi e acreditou, né? Nessa possibilidade. E aí, passou um ano estudando de novo. Estudando novamente. Aí, deu certo. Fiz a prova, aí eu lembro que fiz uma boa pontuação. Na volta, eu encontrei o João no ônibus, aí entreguei a prova pra ele. Aí, a gente confiou no mesmo dia, ele já me falou que dava pra passar. E aí, foi só alegria. Depois, saiu o resultado. Saiu o resultado. Eu falei, minha mãe nem acreditou, velho. Cara, ninguém acreditava em ti, bicho. É, ninguém acreditava. É difícil, né? Pois é, então, isso aí já foi o ensino médio, a aprovação fundamental pro ensino médio. Lá no IFMA, como é que foi a tua trajetória? Já que no ensino fundamental, tu dava trabalho. Como é que foi a tua trajetória no IFMA? Eu senti, assim, um choque muito grande. Porque, quando eu entrei, né? Eu tinha que sair do Santa Clara. Tinha aprendido quase nada das outras matérias, né? Sim, uma escola menor também, né? Eu passei um ano no Maria Aragão, que também me ensinaram muita coisa. E aí, quando eu entrei lá, eu tive contato com outros alunos que vieram de escolas particulares. Ou em outras escolas melhores. E aí, eu vi que eles sabiam muita coisa que eu não sabia. Entendi. Então, isso foi muito ruim pra mim, né? Eles falavam conceitos básicos e eu não sabia. Não sabia. E isso foi me motivando a estudar cada vez mais. Então, eles falavam e eu ficava aqui. Rapaz, que eu olhei a pesquisar e aprender em casa. Então, isso... A gente sempre precisa estar num ambiente, tentar estar num ambiente melhor do que a gente é. Porque a gente vai se cobrar a ser melhor, porque a gente vai se cobrar a aprender, porque a gente vai aprender. Então, a gente precisa daquela média. Onde eu estou? É. Onde eu estou? Onde é o nível? Qual é o nível de cobrança aqui? É verdade. Então, você tende a elevar esse nível de cobrança e a estar melhor. Mais próximo dos melhores. Quando você está num lugar em que você é o melhor, geralmente você não tem crescimento. Porque você não se cobra, porque você não se... Quando você está num ambiente diferente, em que a pressão é maior, em que o nível é maior, em que a gente tenta, você tende a se cobrar e a estar melhor. Se cobrar a estar melhor pra acompanhar, né? A questão da cultura dos caras lá, eu lembro que o pessoal deles saíam correndo pra ver quem pegava as cadeiras da frente. Que era uma disputa pra quem ia sentar na frente, no ensino médio. Que eles queriam lá ficar no melhor lugar pra aprender mais, entendeu? Enquanto que, nos outras escolas, os caras queriam correr pra sentar atrás, entendeu? Então, eram alunos muito esforçados e isso me ajudou muito. Aí abriu já tua mente ali, né? Entendi. Esforçar e escalar. Mas foi tranquilo, então, teu ensino médio. Foi, foi bem tranquilo. Muito estudo. É. Foi, né? E aí, aliás, eu terminou o ensino médio. Foi, eu peguei uma parte da pandemia aí. Pegou a pandemia, a pandemia atrapalhou um pouco. Foi meu terceiro ano, foi online. Online. Aí em casa o cara também é complicado, eu não estudava em casa. E aí, aliás, como é que foi se despertar pro vestibular? Como é que foi? Não, principalmente assim, pro vestibular em si. Ou o CFO já veio logo de cara? Não. Não, na verdade. Primeiro, qual era a primeira ideia tua do vestibular? Eu nem pensava em vestibular, né? Eu tava ali assim, mas eu não tinha uma ideia. Eu pensava em fazer qualquer outro curso, né? Aí o João me sugeriu fazer engenharia, né? Aí tava fazendo edificações, que era um curso na área de construção civil. Aí ia fazer engenharia e seguir essa área. Aí depois que ele entrou pro CFO, ele falou, agora eu vou pro CFO. Aí eu, tá bom. Aí comecei a estudar pro CFO. Qual o CFO que tu tá estudando? PM ou BIM? Bombeiro. CFO é bombeiro. Muito bom. Foi, a preparação começou para o CFO. É. Já tava ali no, acho que segundo ano ou primeiro, né, Jones? Só que aí a gente sempre começa numa preparação mais lenta, né? É, engatinhando ali, tentando acreditar. Porque no começo assim, eu nem acredito. Assim, eu vou te... É, eu vou começar a pergunta agora com essa terceira fase tua. A gente começou a falar sobre o teu ensino fundamental, aí falamos sobre o teu ensino médio, agora já o pós-ensino médio, que já é a preparação pro vestibular. Foi. O Eliezer, pré-vestibulando, deu trabalho? Rapaz, eu dei um pouquinho de trabalho, ó. Fala aí, fala, fala. Pra quem que tu deu trabalho aí? Fala aí. Trabalho pro... Pra o Herbert e pra Joana, se eu não deu trabalho. Trabalho. Beleza. Quanto tempo tu ficou na posição de pré-vestibulando? Quantos anos? Depois que eu terminei o ensino médio, eu terminei... Comecei em... 18, né? 19, 20, 21. Até 21 tava no ensino médio, né? Sim. Aí de 22, 23... 21, 22, 23, que eu fiquei estudando, né? Aí 24, passei. Tá provado, né? Aí, um ano eu estudei lá na casa de Joanes, né? Eu e um amigo meu chamado Robson, que foi fundamental pra mim também, me ajudou bastante aí nessa caminhada. Só que aí, tem uma parte do ensino médio, né? Porque quando eu tava no ensino médio, eu já estudava com o Joaneson lá. A gente ia assistir a aula, que eu tô há bastante tempo, porque lembro que ele ia cá e já cheguei a estudar com o LICAR. Só que naquela época de LICAR, eu tava no ensino médio. Eu lembro que eu tinha uns 17 nessa época. Só que eu não ia do jeito que eles estavam naquele mesmo ritmo, entendeu? Mas eu fazia as questões, já pegava as aulas com o Joaneson e tudo mais. Só que eu não tava no mesmo ritmo da galera. Aí, se fosse uma volta... Eu sabia que tu assistia umas aulas na Cádio de Joaneson lá. Isso. Só que nessa época eu assistia, eu tava no ensino médio ainda. Aí, quando eu terminei... Aí, foram três anos, entendeu? Porque se contar com o ensino médio, dá seis, né? Mas depois do ensino médio foram três anos, pra até eu passar na prova. Um ano eu estudei sozinho lá, basicamente só eu e outro amigo meu. E eu só estudava o que eu gostava, né? Que era a matemática e física. As outras matérias eu nem encostava, pra você ter uma ideia, né? Fazia ali, no máximo, biologia e química. A parte de humanas eu negligenciei completamente. Entendi. Aí, a primeira prova que eu fiz foi a de 44 questões. E aí, a gente vem de uma prova de duas etapas, né? Da UEMA, que é um nível relativamente menor, né? Comparado com essa de agora. Aí, a gente fez uma preparação pra aquela prova. Quando a gente vai pegar uma prova no nível mais alto, toma o ferro. Acertei 21 pontos na prova, de 44. Aí, eu achava que eu sabia alguma coisa. Errei até o que eu tinha estudado, que era matemática e física. Acertei uma de cada. Aí, eu falo, não sei nada, vou estudar. Aí, zerei o cronograma, comecei a estudar de novo. Aí, dessa prova de 44 questões, que eu reprovei, né? Que eu passei um ano estudando completamente errado. Aí, dessa prova pra próxima, que já era de maio de 2022, aí que eu entrei no curso. Em fevereiro, mais ou menos. Aí, de fevereiro até maio, eu comecei a estudar todas as matérias, segui a proposta do curso, que era fazer mais 100 questões por dia. Eu segui um cronograma, né? Comecei a fazer as coisas e, de janeiro até maio, eu consegui conhecimento suficiente pra passar no quadro e quase passar no bombeiro. Só não passei por causa da minha redação, que foi 8h25, apesar de 9h. Então, assim, pouquíssimo tempo estudando da maneira certa, a gente consegue alcançar o resultado. Então, tu acha que a mudança na tua preparação em relação a dar resultados foi a forma de como estudar? Foi a forma de como estudar e o ambiente também. Porque quando a pessoa estuda só... Por exemplo, quando eu estudava só, eu ia pra casa de Joanes, 2h da tarde. Ia começar a estudar 2h da tarde. Aí, quando dava 5h30, 6h, eu já tava cansado, querendo ir pra casa, encerrando. Então, eu precisava de 2h às 5h30. E achava que era muito, entendeu? E aí, quando chega aqui, começa a usar... É, quando eu cheguei no curso, eu falava, caralho, os caras faziam 100 questões, eu fazia 40. Entendeu? Eu ergo muito, aí... Foi um choque, outro choque pra mim, que eu via a galera no nível muito alto, um ritmo muito alto de questões, estudando muitas coisas, às vezes me perguntavam muitas coisas e eu não sabia, eu ia procurar saber. Então, isso foi fundamental pra mim. Entrar no curso e ter contato com esse ambiente de estudos de alto nível, né? Foi... Fiz um diferencial. Tanto que eu... Eles falavam pra mim, eles olhavam, comecei a ter um resultado nos simulados um pouquinho melhor e tal. Eles falavam, ó, tu vai passar, tu vai passar. Só que eu não acreditava. Entendi. Eles mandavam eu estudar redação porque eles estavam vendo que eu ia entrar no quadro. Só que eu não fiz isso, eu não estudei redação. Aí acabou que eu entrei no quadro, mas não fui pra dentro das vagas, né? Beleza. Isso em maio de 2022. Beleza. Erros e acertos na tua preparação. Esses... Fala aí. Os erros. Faz todos os erros, assim, que tu acha. Erros e acertos, pô, na tua preparação. Os primeiros erros, né? Que a gente quer fazer sozinho. Tu vai tomar muito mais difícil, né? Que tu pode falar pra galera aí, compartilhar com eles. Fiz erros mesmo, pô. Rapaz, olha, eu procrastinei muito isso, como tu falou agora, tava estudando errado. Eu já ia falar esses pontos, esses pontos. Os primeiros erros. O cara acha que ele vai fazer tudo sozinho. Até consegue fazer. Só que vai demorar muito tempo. Então, com o direcionamento, como eu tive, é muito melhor. Porque tu vai aí turbinar a tua aprovação, né? É... Tentar fazer sozinho, estudar só o que o cara gosta. Eu não gostava de estudar redação, nem português, né? Então, negligenciar. Isso é um outro erro que a gente comete na preparação. Eu era muito... Eu sempre tentei ser muito rígido com ele nisso. Eu já dei vários erros em redação pra ele. É, né? Diminuí a minha nota. Eu chegava com uma nota pra ele, ele... Eu ia dar menos dois pra ele numa prova. Menos um. Menos um. Quando tu pega esse texto aqui, vai criar vergonha e vai estudar, né? Era muito... Mandei ele duas vezes pra casa também, tu não quer estudar, não. Vai pra casa. Vai te embora. Vai refletir. Vai refletir um pouco. Porque às vezes tem que dar um choque, né? É, dar um choque no cara. Isso é a parte do trabalho. É... Tem essa parte das... Das expulsões, né? Do curso. Pra refletir, porque às vezes... A alteração era alterada. Aí... Mas ele vai, agora eu já mandei, e agora ele vai receber um pouco do retorno. Isso, o retorno disso tudo, né? Já, já. Graças a Deus. Minha pressão aumentava, chegava aqui. A primeira pessoa que eu procurava era aí. Ele já tá aí? Nada. Nada. Cadê? Onde é que ele tá? Mas agora ele vai aprender o que vai chegar cedo. Também aí entra essa parte mais individual, né? Que é... Você tem disciplina, né? Que tinha muita dificuldade, porque desde o começo eu não tinha essa rotina não tinha essa cultura de estudar. Eu comecei a estudar na hora que eu queria, né? Que era, ah, duas da tarde. Aqui eu tinha que começar a estudar sete horas. Sete, oito horas eu já tinha que estar estudando. E então era muito difícil pra mim, né? Fazer essa adaptação. Essa adaptação. E aí uma cobrança altíssima aqui. É nada. Era porque eu entrei numa época aqui, que era uma época dos bolsistas, né? Eita. Tinha os bolsistas aqui. Trinta bolsistas. Era. Só que assim... Tinha que dar resultado! O cara tinha... O cara, ele tinha a bolsa... Não mostra esse vídeo pra ela. Trinta bolsistas. O cara, ele tinha a bolsa, mas também ele tinha uma cobrança. Ele pagava o preço. A gente tinha que ter... Eu lembro que teve uma época que eu cheguei a dormir aqui no curso. Normal, normal. Tomei uma cadeia. Cochoné. Eu faltei cinco dias. Olha aí, ó. Entendeu por que ele ficou dormindo no curso? É porque... Pra compensar. Eu faltei cinco dias, mas é porque tava tendo a greve de ônibus. Não tinha coisa. A gente passava com o carro na rua dele, pô. Ele não vinha porque eu não queria. Nunca que aparecia lá no horário. Então, por isso. Porque tem gente que, às vezes... Hoje ele sabe que foi necessário algumas coisas pra que ele conseguisse a aprovação. Porque, assim... Eu entendo, João, essa também compartilha disso, que... Quando a gente tá acostumado a viver num ambiente... Onde você não é cobrado, onde tudo tá bom... Muito difícil você conseguir romper. Muito difícil. Entendeu? Então, tudo vai tender... Vai... Teu corpo vai pedir pra que tu fique em casa mesmo. Que em casa aqui é bacana. Entendeu? Não, esse negócio de estudar hoje, não. Porque tu não foi acostumado dessa forma. E os pais não te cobraram isso. Entendeu? Então, tu não é da tua cultura. Aí, a partir do momento que vem pessoas pra começar a te cobrar. Te dizer, não, tu tem que estudar que tem que melhorar. Porque tu vai estudar porque tu vai conseguir... É conseguir um bom emprego. Ganhar salário melhor e tal. Aí, começa a entrar em confronto com o que tu vivia. Então, por isso, tu viveu muito brigando contigo mesmo. Não era com a gente, não. Era contigo mesmo. Entendeu? Pra tu conseguir acordar cedo. Pra tu te deslocar pro curso. Entendeu? E, às vezes, foi preciso uma posição mais energética pra que tu conseguisse romper. Entendeu? Pra tu conseguisse desempenhar o que a gente queria pra que tu conseguisse na parte dos estudos. Entendeu? É por isso que a gente teve que adotar algumas medidas aí, às vezes, drásticas. Entendeu? Pra poder... Então, acho que... Qual foi a parte mais difícil aí pra ti? Na preparação aí. Fala aí pra gente. Mais difícil. Rapaz, eu vou largar isso aqui de mão. Isso aqui não dá pra mim, não. Isso aqui tá um inferno. Eu acho que era essa parte da rotina. De ter que acordar cedo todo dia pra estar aqui, estudar, fazer muitas questões. E... Achar que aquilo era infinito. Entendeu? Achar que aquilo nunca ia acabar. É. Então... Era, foi as coisas... Só essa parte mesmo de muita aceitação. Que eu até, às vezes, falava com o João antes. A gente tava indo pra casa. Rapaz, João antes, eu quero um tempo pra eu viver esse. Eu quero um tempo pra eu refletir um pouco em casa, assim. Então, eu sentia que eu... Minha vida tava todinha ali. Tava doada. Doada, entendeu? Não tinha tempo pra mais nada. Tinha tempo todo aqui. Olha, a volta tem muito o que fazer. Eu vou pra casa, não tem dinheiro pra fazer nada. Tem dinheiro pra dar uma volta. Não pode fazer, tem que estudar, meu filho. Estudar. Não tem pra onde correr. Estudar muito. Estudar muito. Eu lembro, eu tava falando pros meninos na sala de estudo. Eu lembro. Tava falando sobre o intervalo dele, né? E eu disse, se você pegar minhas imagens das câmeras lá, da cidadania operária, não era o intervalo, eu tava fazendo questão. Por duas coisas. Porque eu queria muito passar aí, segundo que eu não tinha dinheiro pra nem lanchar, pra descer na defrança ali. É, tudo caro, salgado. Quatro contos. Era, oito contos. Oito contos, era. Não tinha como. Então, eu ficava na sala. Era mesmo. Ficava na sala, sentando na hora do intervalo. O cara, às vezes, quer fazer quarenta, numa hora de intervalo. Eu já falei, Bruno, que eu vou comprar um apito. Vou ter que fazer igual faz com criança. É, com criança. Creche. Era igual. Porque, rapaz, então, eu falava sempre pra ele. Rapaz, é necessário. Essa cruz, tu precisa só aceitar que é melhor. Tu vai tornar isso menos. Menos. Mas o cara fica tentando negar. Problema da aceitação. Fica negando. Negando que ele tem que passar por isso. E o processo dele começa a ser mais demorado, né? Exatamente. Porque é mais doloroso. Tu acha que se tu aceitasse antes, logo, esse processo, tu teria ido logo? Com certeza. 2022 mesmo, eu já tinha ido. Tinha ido logo. Eu me lembro que a Aliese, gente, ele era fantasma. Do nada o cara sumia. Rapaz, cadê a Aliese? Cadê a Aliese? Ninguém acha o cara. Bicho que... Rapaz, eu acho esse cara. Quando ele aparecia com a cara mais de bônus. Não, senhor. Tem que ter sorte disso aí. Eu vou fazer. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Entendeu? Não, senhor. Ah, não, senhor. Que eu tava aí doente e tal. Pô, Aliese, tu não ligou, cara? Ó, tu vai ficar agora no curso e tal. Não sei o que. Aliese ficava puto da vida aí. Não, Aliese. Ó, eu vou fazer questão agora e tal. Entendeu? Mas, gente, isso foi dessa forma porque ele precisava de um choque pra ele conseguir ser resgatado do mundo que ele vivia. Pra ele conseguir entender que ele tinha que ser aprovado, que ele tinha que estudar, que ele tinha que estudar só o que ele não gostava, só o que ele gosta, né? Que ele tinha que estudar outras matérias pra conseguir romper. 2022, tu não conseguiu? Maio de 2022. Não conseguiu? Não. Em 2023. Aí em 2022 não teve outra prova. Teve outra prova. Nesse ano foram duas provas. Duas provas, eu me lembro. Aí tu fez? Eu fiz no final do ano, né? Aí eu tive um problema no final do ano, que foi justamente o desligamento do curso, né? Um mês antes da prova. Queria mais, eu disse pra ele. Aí... Era pra dar um choque, porque ele ficava, meu Deus, questionando a nossa rotina, né? Aham. Meu Deus, pra que isso? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um espaço. Vai pra casa. Vai e faz do jeito que você acha que é correto. Isso. Então vai, vai lá e tente fazer de casa. Diga o que aconteceu em casa, se você deu pra estudar melhor. Gente, aqui é que nem pai e filho. O filho tá muito rebelde. A gente dá um choquezinho nele. Meu filho, tu quer ir? Eu quero, papai. Vai. Vai e vê se é bom. E aí? Conta aí. Aí em casa, o resto de prova foi muito ruim, né? Eu fiquei bem ruim. Aí o meu ritmo diminuiu, né? Ritmo de questões, de performance, né? De fazer um determinado número de questões em um determinado tempo. E orou. E aí quando eu fui pra prova, né? Tava muito devagar, muito lento mesmo. Eu lembro que eu passei mais ou menos uma hora pra fazer biologia e química. Isso em uma prova não existe. Tem que fazer 60 questões, mais uma redação. E aí eu fui pra matemática e física, depois humanas. Só sei que no final da prova, eu chutei umas 15 questões. Num gabarito. É, mesmo. Não deu tempo pra fazer a prova. Totalmente despreparado, então... O mês que ficou em casa. O mês que ficou em casa. Atrapalhei com o tempo, gestão de tempo. Aí, inclusive, no dia seguinte, eu peguei a prova e fui fazendo as questões e consegui fazer tudo. Pois é. Foi na hora da prova, desespero. Falta de ritmo. Falta de ritmo, né? Isso é tipo jogador quando vai jogar. Tem que ter o treino, né? Tem que estar num ritmo bem alto. Num ritmo bem alto. E aí isso me prejudicou muito, né? Cheguei na prova. Quando eu saí da prova, eu já sabia que eu tinha provado. Rapaz, isso aqui não deu pra mim. Aí já cheguei em casa, nem esperei quadro, por nada. Não deu nem pra chorar. Nem pra chorar. Já sabia. Já sabia que tava na merda. Tava na merda. Na hora que tu faz a prova, quando tu sai da escola, que tu já sabe que tu passou. Aí tu lembrou. Eita, isso aqui foi aquele mês. É, foi. Tu lembrou. Tu tinha essas recordações, tu vinha essa voz assim, ó, tu não passou por isso. Foi só o que foi na minha cabeça. Tá fazendo merda. Vem, não vem? Não vem essa cobrança? Como o senhor falou, né? Às vezes o cara vem de um ano, ele tá bacana e tudo mais. Só que pertinho da prova ele deixa a peteca aí. A gente fala. Ó, isso aí é um conselho pra você que tá aí nos assistindo. E serve pra qualquer prova. Quando tá pertinho da prova, por exemplo, faltando uns dois ou três meses pro dia da prova, vai acontecer tanta coisa na tua vida, tanta coisa, que tu nem imagina. Então, você tem que tá preparado pra esses últimos meses. Porque, é, tu vai ficar querendo questionar a preparação, vai questionar mentor, vai questionar curso, vai questionar tudo, menos você mesmo. Entendeu? Menos você mesmo. Então, vai acontecer de tudo. E numa dessas, tu perde uma oportunidade. E, às vezes, a gente sai como chato, né? Mas é porque a gente tá aqui do lado de fora, a gente sabe. Ele mesmo já comentou comigo, rapaz, quando a gente tá aqui do lado de fora vendo alguma coisa, a gente vê que aquele aluno não tá estudando direito, o que ele tá fazendo errado, o que ele tá brincando muito, o que ele não tá estudando direito. Então, a gente tem esse olhar. E a ideia é corrigi-lo para que ele possa melhorar. Então, isso é importante, né? Beleza, uma pergunta aqui. Tu acha que se tu tivesse sozinho, sozinho assim? Eu falo, Deus estava contigo, claro, mas eu te falando em termos de pessoas, né? Que tava aqui eu, o João, o João são muito mais junto contigo. Tu acha que tu conseguiria? Seja sincero. Seja sincero. Não, não. Não, eu tô te perguntando aqui. Tu acha que tu sozinho, né? Tu acha que se tu tivesse sozinho, mesmo ter ficado esses anos todos, tu acha que tu chegaria agora, com a mentalidade que tu tem, o entendimento que tu tem hoje, né? E tu conseguiria ter esse resultado? Tu acha que tu continuasse vindo sozinho? Se eu estivesse sozinho, eu acho que eu tava fazendo outra coisa agora. Acho que eu tava até enterrado já. Não tem como, porque foi uma curva que eu fiz na minha vida, entendeu? Então eu devo muito a João antes, porque ele acreditou e me tirou dali. E resgatou, meu irmão. E resgatou. É. O professor falou, o professor Chávez. E resgatou, meu irmão. Uma vez que... Realmente foi uma mudança muito grande, né? Então se não fosse essas pessoas, eu realmente acho que eu estaria numa situação bem mais complicada, né? Entendi. A educação mudou muito a minha vida. Mesmo assim, a mentalidade, o jeito de ser, as ideias, tudo mesmo. Completamente... Tu acha que o segredo pro cara entender que ele tem que estudar tá na mente mesmo? Tá na mente. Na mente e no ambiente. O começo de tudo é mudança da mentalidade do cara. Entendeu? Ah, não adianta tu querer estudar toda a estrutura pra ele, da tablet, da curso, suporte e tal. E não mudar a mentalidade do cara, entendeu? Então o cara tem que mudar a mente dele pra ele entender que ele tem que estudar. E entender que ele tem que estudar. É o ponto de partida. É ali que começa tudo. Então eu acho que é fundamental fazer esse trabalho no cara pra depois entregar os materiais pra ele. Entendi. Cara, dá cheio suporte e tal. É o cara aí que tá cheio de PDF, com 10 mil plataformas. Melhor professor não sei da onde, mas a mente dele... Fala aí como era a tua rotina aqui. Eu lembro que... Que hora que tu chegava aqui, que hora que tu ia embora. Fala aí, fala, fala, fala. Fala aí. Só pro cara se tocar. Às vezes o cara tá aí em casa, achando que ele tá estudando. Às vezes, pô, não trabalha, faz nadinha da vida. É. Aí ele acha que ele estuda duas horas por dia, tá ótimo pra ele. Estuda errado as duas horas. Tá entendendo? Conta aí como é que era a tua rotina. Assim... Começou sério. Ficou sério. Ficou sério. Que eu tava levando mais a sério. Eu chegava cedo. É, eu sei. Eu me lembro. Chegava bem cedo aqui no curso. E saía tarde, né? Tinha vez... Teve algumas vezes que eu fechei o curso, né? Aqui. Fiquei sozinho aqui. E era isso. Algumas vezes chegava mais tarde, né? Mas fui me corrigindo até... Não, rapaz, gente, contando aqui, não tem graça. Rapaz, olha esses cabelos brancos aqui. Johnson ainda não tem, mas vai florar uns. Vai nascer uns. Eu lembro que teve uma vez que eu falei. É, Eliezer. É, um aniversário que eu tava aí. Rapaz, dá botão no serviço de inteligência pra trabalhar. Disse pro Brimeleza no aniversário. E não veio fazer simulado. E não veio fazer simulado. O cara deixou... Gente, pra você ver o nível, gente. Dava trabalho, né? Dava trabalho. Largou de vir fazer simulado pra ir no aniversário. Agora eu vou te contar uma. Eu não sei se tu sabe. Eu já fui buscar ele na casa dele. Em cima da cama, deitado. Dormindo, cara. E eu digo, vamos te arrumar que tu vai entrar no meu carro e vai pro curso estudar. Caramba. Foi, não foi. Eu tava entrando em casa. Foi mais do que o pai pra ti, João Anderson, cara. Eu mandei. Tu é doido, cara. Eu mandei, mas eu sou outra pessoa. Tu tem que orar pela vida dele. Eu fui com outra pessoa nessa história. Eu fui com outra pessoa porque se ele soubesse que era eu, ele não tinha aberto a porta. Aí eu disse, vem comigo, vai bater, vai chamar. Vai bater, vai chamar. Quando ele abriu a porta, eu digo, vai te arrumar. Entram dois caras lá no fechado. Meu Deus, cara. Cara. Mas porque eu tinha, eu sempre tive assim, ele como um irmão, né? Não, eu te entendo, eu te entendo, cara. E eu ficava muito preocupado, né? Entendi. Do futuro, né, cara? Do futuro, né, cara? E ficava muito preocupado. Eu disse, cara, a gente consegue ajudar tantas pessoas e a nossa família. E o cara que tá perto, né? A gente sabe, a gente precisa. E eu ia e chamava a atenção dele várias vezes. Conversava com ele, explicando várias vezes o motivo. Tentar relembrar o porquê que ele precisava estudar. Busquei ele na casa dele. Tá, na cima da cama. Vambora, vai te vestir. Não, vai te vestir que tu vai pro curso. Tava com a roupa do bombeiro. Aí chegou lá, os vizinhos até correram. Vizinho, eu cheguei lá com a roupa do bombeiro. Eu cheguei aqui, vim de serviço. Entendi. E ele lá do... Rapaz, é foda, cara. Não tava te ajudando. Entendi. Tem alguma coisa... Gente, vocês tão assistindo. Tão assistindo. Gente, pra gente resgatar. Porque aqui a gente vê que não é só questão de conteúdo, só questão de aula. Tem coisas, tem brigas que a gente vai enfrentar aí. Batalhas que a gente vai enfrentar. Que não é, que elas estão fora desse mundo acadêmico aqui. São os bastidores. São os bastidores. E o maior desafio, né? O maior desafio com ele não era a parte teórica. Porque ele pegava, sempre pegou as coisas, informações muito rápidas. Rápida, é. Sempre estudou ali, mas o grande desafio era esse. Isso. Era essa questão da mentalidade, de ele entrar nessa rotina, nessa disciplina. Isso no dia que tu fizer isso, vai passar. Vai passar. E tem um grau de facilidade. É um desafio. Às vezes tem uma mão que o cara tá aqui todo dia e às vezes tá no horário e às vezes tu tem dificuldade, é questão teórica, o cara tem que ficar... Mas o dele, não. Eu sabia que era essa questão de mentalidade. É um grande desafio. Pois é. Gente, vocês estão... Rapaz. É, vai ser que causava indignação no WebT. Cara, eu ficava muito puto, cara. Muito bravo. Porque a mesma coisa que o João Anderson imagina, ele tava imaginando, eu imaginava também. Porque eu venho numa realidade também não muito boa. E quando eu olho o cara que a gente... Pô, a gente quer que ele consiga. E ele tá perdendo pra ele mesmo. Rapaz, a gente fica doido. De raiva ali. Cara, resgata esse cara. Joga uma boia pra ele. Entendeu? Bora buscar ele e tal. E o cara tá perdendo pra ele. Tá perdendo pro sono. Porque, gente, pra mudar de vida é uma batalha muito grande. É uma batalha imensa. Pra você conseguir, hoje, aliás, aqui, hoje, na tua casa, uma pergunta. Tem alguém que ganha lá dois salários mínimos? Não, não. Não tem. Tu já vai entrando, ganhando três salários mínimos em média. Três ou quatro, não é que dá? Seis mil reais. Tá dando mil e quatrocentos e vinte um salário. Mais, mais de três salários. Já com uma estabilidade. E o teu crescimento dentro da corporação, até tenente, é rápido e o salário também vai acompanhando. Então, assim, o teu nível financeiro, tu vai viver coisas que teus pais e teus irmãos ali, que se tiver alguém mais velho, não sei, talvez não vão viver. Mas tu vai conseguir proporcionar, se tu tiver inteligência, né? Aí já entra uma outra inteligência, que é financeira, etc., né? Pra tu conseguir viver coisas diferentes e proporcionar isso pra tua família. Mas pra chegar aqui, é e servir de exemplo. Servir de exemplo, que eu já vi que é uma das coisas que a gente tem falado, que é uma das coisas mais importantes. Mais importantes. Para a família dele, para os sobrinhos dele, que eu já vi que a sobrinha dele já comentou numa foto, parabenizando ele. Então, ela vai olhar, eles vão olhar pra ele como um espelho. É. E a galera mais nova não vai aceitar menos do que isso que tu tá sendo. Então, é motivação, pô, pra galera. Tu tá servindo de exemplo. Então, isso tu tem que ter... Ó, a importância de tu tá aqui, o cara que tá lá no interior, tá te assistindo, pô. Tá no interior. Talvez é o mesmo cara, pô. Que... É... Que os pais não têm emprego fixo, talvez. Vem de uma situação muito delicada. E que ele é a única pessoa ali, naquele momento, que vai conseguir proporcionar coisas diferentes pra família dele. Mas que ele tá com uma briga cultural dele. Porque o pai não estudou, não incentiva, às vezes, pra estudar. As pessoas que tão no meio dele, em volta dele, tão nem aí pra estudo. Pra eles, tanto faz quanto tanto fez. Então, não é hábito dele estudar. Então, cara, é uma briga muito grande. E tu tá servindo de exemplo pra aquelas pessoas. Precisa ver aquelas pessoas aí que acham que não vão conseguir. Que ninguém acredita. Entendeu? Que ninguém acredita. E tu é exemplo aí. Certo? Pra essa galera. E eu vou te fazer uma pergunta agora. É a seguinte. Por quê? Eu sei que o Jonas te incentivou muito. Mas eu acho que ao longo da tua preparação, tu teve um start. Hoje, hoje, que tu tem noção da tua aprovação e tal. Tu acha o porquê que tu estudou? Porquê que tu aguentou isso tudo? Porque tu poderia ter desistido logo. É pra largar isso aqui. Esse cara tão ficando é doido e quer me botar pra estudar o dia todo aí e tal. Eu lembro, o Jonas, eu lembro desse evento que das vezes que eu saí do curso, teve uma que eu quase ia pro... Conta essa história. Assim, aí a gente foi desligado do curso e tal. E aí passei um tempo em casa, não sei nem, acho que eu até nem estudei. Aí eu meio que desanimei. Aí, rapaz, eu não ia estudar, não. Largar isso de mão. E surgiu uma proposta, né, de trabalho pra mim. Emprego. Minas Gerais. Minas Gerais, ó. O homem ia pra Minas. O pai ia me levar. Teu pai. Isso aqui era muito pesado, né? Pesado. Era o que lá, o serviço? Era a Constituição Civil. É, pesado. Aí o rapaz... Aí eu fiz uma reflexão, né? Tava tudo... Parou ali, pensou... Aí eu vou falar com o Jonas, né? Aí eu não respondi ele no WhatsApp. Tu não respondeu, deixou ele no vácuo lá. Porque a gente já tava muito chateado. Entendi. Ele precisava refletir sobre isso. Refletir sobre isso, né? E uma dessas vezes, eu chegando em casa, já tarde, tava na porta da minha casa. É, mesmo. Tava lá. Já, tava lá. De plantão. De plantão lá, ele. E esperando pra me pedir pra ele. Pra gente realmente dar uma outra chance pra ele. Foi. E daí pra frente eu... Isso foi ali quando, ali? 2023? Não. Foi, 2023. 23, né? Tava na porta e disse, não, tem oportunidade, né? E às vezes a gente tem que... Fazer a pessoa refletir, né? Sobre isso. E aí foi exatamente... Tava na porta da minha casa me esperando. Tu tá que se espantou. Porque aqui, Aliesa, aconteceu alguma coisa pra Aliesa estar aqui. Aí eu... Dali eu fiz uma reflexão, rapaz. Rapaz, não é isso aqui que eu quero, não. Porque eu vejo a dificuldade que é lá em casa, né? Papai, meu irmão, ganho, tenho salário mínimo e tudo. E é muito difícil, é apertado, entendeu? E eu pensei, eu não quero isso aqui pra mim. Porque a gente não olha uma outra saída. Vai ficar aqui... Não vê uma outra porta. Todo mês aquela batalha, aquela luta. O dinheiro nunca dá, entendeu? Aí eu vou... Daqui a 10 anos não vai ser a mesma coisa. Não ia mudar. Salário mínimo vai mudar. E vai continuar apertado. Então eu pensei, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu ou saí daqui ou vai ser isso aqui pra estudar vivo. Aí eu voltei, falei com o João Anderson e botei pra estudar, pra passar. E aí eu acho que essa situação financeira, né? Mais difícil. Andar de ônibus, tudo mais. Alimentação. Tudo isso aí... Foi juntando, fazer a reflexão, hein, Tira? Eu ficava necessitando. Necessidade. Mesmo tudo muito mínimo, né? Muito... Muito limitado, né, cara? É, tivemos situações lá, épocas que estavam faltando mesmo o básico, né? Então eu fiquei muito reflexivo nesses momentos. E decidi que eu tinha que mudar aquilo ali. Então acho que essa situação fez com que eu não desistisse e resolvesse mudar, né? Estudar pra mudar aquilo ali. Era uma saída, era o CFO e eu tinha essa oportunidade que eles vinham oferecendo aqui no curso. E abracei e continuei. E aí a Eliezer veio e meteu a cara. Começou a entender que o processo tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E aí, final de 2023, veio o vestibular. É. Aí, nessa prova aí, eu já tava mais bem preparado. Mas já tava o Eliezer já com sangue no olho. Esses eventos foram no começo do ano. Eu acho que eu tenho até o meu celular anotado. E aí, eu comecei fazendo preparação mais sólida, né? Eu lembro no começo do ano eu estudei. Da maneira que eu devia estudar. Chegava cedo, fazia, cumpria o meu cronograma e tudo mais. Só que aí, no final do ano, mais perto da prova, aí eu diminuía o ritmo, né? O que alguns alunos não entendem. Que eles aumentam o ritmo perto da prova. Pensando que eles vão pegar tudo, né? E aí, acabam se desesperando. Se desesperando. Porque pra fazer essa prova, ainda mais... A maioria do que vai fazer o CFO é pra mudar de vida. É. Poucos ali estão pra... Hobby. Poucos. E então, você carrega, vai levar uma carga emocional muito grande pra essa prova. Muita responsabilidade, né? Então, o que acontece com muita gente, que é muito bom, fica nervoso na hora da prova. E aí, começa a criar uma série de fatores psicólogos, achando que não estudou tudo, que não vai dar certo, que não vai dar tempo. Então, eu, pra não levar essa carga emocional muito grande, eu diminuo um pouco mais o ritmo, perto da prova. Porque, pra fazer essa prova, tem que ter muita gestão emocional, né? Eu já vi pessoas muito boas, de conteúdo... No dia da prova, é, rapaz, faz uma contação baixa e a gente fica perguntando, ah, o que que essa pessoa tem que nunca passa? É o dia da prova. O cara tá um nervoso, porque a vida dele todo dia não tá ali. Rapaz, hoje é o dia que eu vou mudar a minha vida. Eu lembro que, no dia antes da prova, eu nem dormi direito. Toda hora eu acordava de noite, eu acordava... Ancioso. Ancioso. Então, o cara vai pro dia da prova com uma responsabilidade muito grande. Tá carregando ali tua história todinha. É o dia que tu vai mudar a tua história. Então, eu tive que ter esse controle. Porque, assim, o cara tem que estar um ano, dois anos... Aí, tu já tá na tua terceira prova. Era a minha quarta prova, né? Que foi 2021, aí duas em 2022. Essa era a quarta prova. Aí, eu... Tem que passar, cara. Tem que passar. E o ego não é possível que vai dar errado de novo, não pode. Então, eu tive esse controle. Aí, o segundo ponto pra prova é ter gestão de tempo. Que foi o meu diferencial dessa prova pra anterior. E na anterior, eu tive uma péssima gestão do tempo da prova, né? Já nessa prova, eu tive uma ótima performance, né? Por exemplo, a prova de Biologia e Química, que eu tinha demorado uma hora na anterior. Fiz em 10 minutos. Eu sabia ou não sabia. Aí, fazia, analisava, marcava. Não voltava. Não lia mais de uma vez. Era a primeira análise que ficava. Sim. Conforme as orientações do professor Joandro. E aí, 10 minutos, eu já tinha feito as 5 de Biologia e 5 de Química. Aí, depois, pra Matemática e Física, em torno de 50 minutos, eu tinha feito exatas todinho. Aí, depois, fui pra Linguagens e, por último, Humanas, né? Então, eu terminei minha prova em 2 horas e quase 3 horas, né? Aí, a redação eu fiz mais rápido também, com uma outra estratégia. Que era fazer direto na definitiva. Fiz com mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. E aí, sobrou tempo. Eu terminei a prova e a redação. Preenchi o gabarito. E aí, eu fiquei com tempo lá. Bom. Aí, fiquei olhando assim, rapaz, eu vou ficar tentando aqui fazer uma de Física. Um tempo sobrando, viu? E eu saí da prova, o rapaz, essa prova aqui... Deu certo. E eu saí com uma sensação muito boa. Entendi. Então, eu acho que é um grande diferencial foi esse aí, pra fazer a prova, né? Gestão de tempo e controle emocional. Bom. Alguma pergunta aí pra eles, Juntos? A princípio. Beleza. Pra gente... Tem muita coisa ainda pra falar, só que aí não dá tempo, né? Pra gente... Tem muitas, tem muitas. Pra gente finalizar, pra não ficar um podcast muito grande. Eu quero que tu conte aí pro pessoal como foi a reação quando saiu o teu resultado. Como é que tua família entendeu isso, né? Se recebeu bem, se não recebeu. Como que tu ficou, né? Porque uma coisa que deu certo e tal, mas tu olhar o teu nome ali, depois de toda essa trajetória, de toda essa mudança, de todas essas lutas e tal, dorme no curso e tal, aquele negócio todo. E cobrança pra cá. Eu não te olhava pra fazer outra coisa, cobrar. Entendeu? Como que foi, como é que foi essa sensação de tu ver teu nome ali, depois do resultado ali da prova? É, tem alguns pontos, né, cara? Tem que considerar. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei no quadro foi uma sensação muito boa, né? E muita gente manda mensagem e tudo mais, só que aí eu tomei um ferro da redação. Sim. Então, quando esse saiu, como eu já tinha contado a minha prova, eu já esperava que eu entrasse no quadro, só que eu tinha a surpresa da redação, que era o que eu tava mais tenso. Então, quando saiu o quadro, eu já meio que já tava esperando ali o meu nome, né? Eu acho que a princípio eu não comentei com o pessoal lá de casa. E aí, quando saiu a redação, é que eu olhei, assim, umas dez vezes, eu conferi. Pra ver se era teu nome mesmo. Pra ver se era verdade mesmo. Eu passei, ó. É, aí, quando eu olhei, né? Se eu chequei, aí, a ficha demora a cair, demora a cair. Eu lembro que eu falei, eu mandei pra João Anderson e, assim, até agora, até agora, o colégio de casa ainda não entendeu. É mesmo, cara. O papai tava perguntando, até outro dia, se era pra ficar lá no terminal, aqueles, como ele se viu. Caramba, é mesmo, cara. Se ele, como ele se viu, ele falou, mas tu vai ficar lá no terminal, né? Com aquela roupa de vermelho ou não, senhor? Isso aí, eu tenho que explicar pra ele o que é. Eu entendi. Mas eles não entendem ainda. Só vai entender mesmo quando colocar a fala. É. Quando vai formar tudo. Porque a gente, a gente que vem dessa realidade, que a nossa família, os nossos pais, né? Não entendem, não sabem, não sabem, não conhecem, não conhecem, como é que é. Então, a gente só vai entender posteriormente e demonstra um pouquinho, né? Desse, como é que é essa história, como é que é esse processo. Ele, e eu me cobrava muito de mostrar pra ele, né? Porque eu sabia, não porque eles não queriam. Mas porque não tiveram a possibilidade de entender, de saber, de como era. E eu me cobrava muito de tentar mostrar de como funcionava, do que era sempre, do que na minha vida já tinha mudado, de como as coisas na minha casa tinham melhorado, de pra motivá-la, incentivá-la a fazer isso, né? E eu entendo porque eu não tenho medo que eu estou muito próximo. Meus pais, mesmo só depois, eu não entendo porque eu não percebi ela. Então, o pessoal na tua casa ainda não caiu a ficha pra galera. Pergunta toda vez o que é, mas o que é que tu vai fazer? Eu disse, não, curso de formação de oficiais e tal. Só que, eles não... Pra eles ainda não idealizaram. Eles pensam assim, é como se fosse um curso de direito ou qualquer outra faculdade que eu vou fazer, vou passar um tempo até ter um outro retorno, entendeu? Entendi. Aí tu ainda não explicou. Eu tento explicar, mas... Mas ainda não conseguiram entender, né? Exatamente. Ah, entendi, entendi. Então, é bem difícil. Tanto que eles não esboçaram nenhuma emoção, não. Não entendo. Porque eles não conhecem, né? Eu mandei mensagem pra uma mãe, ah, passei no CFO, e lá, tá bom. Legal, bacana. É mesmo, cara. Aí eles perguntam, eles perguntam a pessoa de alguma coisa, como é que tá lá. Ah, não, tô nas fases, tô fazendo aí. Mas sem emoção nenhuma. Eu vi muitas reações, né, de outras pessoas que... Porque conhecem, né? Porque conhecem o processo, né? É, mas no meu caso, até agora, eles ainda não entendem nada. Dá não entender ainda, né? Eu também ainda tô sem acreditar. Tu é o mais velho da tua casa? Não. Tu é... Tu é... Tem quantos irmãos, tu? Tem três. Não sei. Mais novos ou mais velhos? Mais velhos, todos mais velhos. Todos mais velhos. Tu é o mais novo, tu, no caso, né? Um irmão e duas irmãs. Ah, tá. Aí tem cinco sobrinhos. Tem cinco sobrinhos. É. Rapaz, tu tem uma missão. Tem uma missão. Você é exemplo com esses cinco meninos aí. Tem uma missão, cara, aí, entendeu? Uma missão de incentivá-los também a estudar. Pra isso aí começar a mudar dentro da tua família, cara. É uma missão que tu tem aí. Isso. Tá entendendo? Então, tu tem que levar isso em consideração. Entendeu? Hoje, tu já tem uma missão. Deus tá te dando uma missão aí. De fazer com que essa galera aí, esses cinco meninos aí, né? Tu seja o espelho deles pra que eles consigam também almejar coisas maiores aí, pô. Tu vai ter que ter essa missão aí. Além dos teus filhos, né? Que tu vai ter. Então, cara, então a galera... Aí os amigos. A galera ficou feliz, né? João Anderson chorou. João Anderson chorou. Chorou, né? Não tem como. Não, eu emociono. Eu fiquei emocionado também. Só que ainda assim, eu também não parei nem pra falar com o João Anderson, assim, porque a gente tá nessas fases, sempre tem muita coisa pra fazer e tudo mais. Mas hoje qual é a fase que tá lá no CFO? Terminou tudo, né? Quinta fase. Terminou tudo, já? A quinta fase, que é a documental, a entrega de documentos. Só documentos, né? Já passou psicotécica e tudo, né? Já, já. Pra quem é cotista, tem a identificação, a heterodentificação. Entendi. E aí... Já... A previsão, agosto. Julho. Julho, né? Julho, né? Previsão, Julho. É, cara. É, já colocou o calendário, é isso aí. Mas ainda vou ainda parar pra falar com o João Anderson, pra gente até se organizar pra fazer uma comemoração, né? Alguma coisa que ele me prometeu um negócio aí. Ó, muito bom. Muito bom. Ele é... Não vou se organizar ainda, direitinho. Olha pra essa câmera aí. E... Qual é a que ele fala aí? É aquela ali, central. O que é que tu pode dizer aí pra esses alunos que estão aí começando, ou já estão há algum tempo, que são alguns aliésios aí, que estão aí, que estão lutando não só em combater, estudar só o que gosta, ou que tem essa guerra interna de entender que você tem que fazer um processo pra você conseguir ser aprovado em qualquer prova que você se coloque ali pra fazer. Então, assim, que existe uma mudança que você tem que começar a lutar, né? Uma cultura, uma mudança cultural e etc. Pra você conseguir romper numa preparação. Então, eu quero que tu fale com essas pessoas aí que vão se conectar contigo e dar uma palavra pra eles aí, entendeu? Porque você é exemplo hoje, né? Que mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas guerras internas, você conseguiu ser aprovado no CFO. Qual foi a tua colocação? Foi... Sim, sexto das cotas. Pronto. Foi sexto das cotas, sim. Então, você, depois de combater todos esses problemas internos que você tinha, externos, você foi coroado com sua aprovação. Que aquele aliezo que começou a estudar sozinho lá em 2022, não foi o mesmo que finalizou 2023. Então, fala pra esse aliezo mudado, que mudou a mentalidade, mudou a forma de ver a preparação, falando pra essa galera que tá bem, que talvez ainda não mudou a mentalidade. Inclusive, muita gente pergunta pra mim mesmo, né? Ah, o que que tu fez pra ser aprovado? Me dá umas dicas, como é que eu posso começar a estudar? Entra muito essa ideia, pra quem vai começar do zero, do absoluto zero, que tá sem estudar muito tempo e quer começar a estudar pro CFO agora, primeiro tu tem que aceitar, entender que quando tu vai se preparar pro CFO, tu vai viver pra isso aqui. Tu vai dar tua vida em prova de estudar pro CFO. Pra quem trabalha, pra quem só estuda, vai ter que dedicar muito tempo mesmo. Então, assim, eu comecei a estudar, comecei mais lento, depois fui aumentando a carga, e só depois que eu entendi que eu não tinha mais outra coisa, a não ser estudar, que eu comecei a enxergar os resultados e alcançar a aprovação. Eu lembro que, inclusive, outro dia mesmo eu tava em casa, já era umas nove e meia, aí o rapaz já tá tarde. Só que aí eu lembrava, quando eu tava estudando, até uma hora dessa eu ainda tava estudando em casa, assistindo a aula de noite, em casa assim, fazendo como se fosse uma extra mesmo. Às vezes eu chegava em casa aqui do curso e ainda ia estudar de noite, assistia a aula. E aí eu lembro, rapaz, eu estudava até uma hora dessa, não dá nem pra acreditar, já à tarde eu já com sono, e eu lembro que em outro momento eu tava estudando, ainda assistindo a aula, montando coisa, às vezes caindo em cima da mesa de sono, mas ainda assim estudando, fazendo as coisas. Então, assim, tu tem que entender que tu vai ter que dar um gás muito grande pra tu começar a se preparar pro CFL, que é um curso bem concorrido. Então, não é um ritmo de estudos normal, como é pra os outros cursos, é um ritmo maior, tu vai ter que fazer muitos sacrifícios e uma dedicação muito grande até dar certo. Não pode desistir. Porque uma hora o resultado vem, eu tenho certeza disso. Bom, Jonas, alguma coisa aí pra esses alunos aí? Nada, acho que a história, esse podcast como um todo, ele é muito, sensibiliza muito. Quem assistir vai entender o peso dessa história, que é muito motivadora, de muita luta, de muita dedicação e, sobretudo, que seja o ciclo de resistência em relação a ver a educação como uma forma de transformar e ajudar de quem mora na periferia, de quem só tem acesso a uma educação pública, uma educação pública difícil e que esse podcast sirva de exemplo para aqueles alunos lá da Santa Clara, da Janarina, da Riode, daquela região e de todos os outros lugares que se sintam identificados com essa história. Eu tô muito feliz, muito emocionado de estar aqui e, mais uma vez, esse nosso trabalho é isso, né? Ele não é um trabalho financeiro, a gente tem uma missão aqui. Então, a gente vai mesmo atrás de mudar a história, de mudar a realidade, a gente se identifica com o aluno, a gente entrega, mas muito mais, a gente quer ver o aluno passar, melhorar a vida dele, a realidade dele. Então, essa aí é a nossa missão. Preciso fazer uns agradecimentos aqui. Fique à vontade, olhe para a câmera e agradeça. Ah, tá, o povo que lhe ajudou. Vamos lá. Muita gente, né? O curso Equação, que é a Jonas, que desde o começo esteve comigo nessa caminhada e pegou pela minha mão e me trouxe assim... E resgatou, né? E resgatou, né? Ele não só disse para eu estudar, mas pegou a minha mão e me colocou para estudar, né? Porque ele não falou, estuda. Não, ele me ensinou a estudar, né? Então, devo muito até hoje, as etapas do CFO e, se Deus quiser, para muito tempo ainda na vida, né? Temos projetos pela frente. Ele quer ainda muita idade, né? Não, é projetos. Ele quer ainda... Olha isso, eu vou bloquear ele, eu já falei assim. Bloqueia ele, se eu bloqueia ele. Eu vou bloquear ele. Eu estou preso aqui, o que é que eu faço? Não, não, eu te... Te agarro! Eu não ia resolver tua vida. Até hoje eu levo o documento para ele tirar para mim. Se sair de certidão aqui, não estou entendendo. Bora tirar. Vou tirar de lá, estou indo no cartório da sua base. Tirar o documento dele. Bevo bastante, né? A professora Webbs também. E foi fundamental esses conselhos, puxões de orelha, né? Que... Brigas, brigas internas. Quando a gente passa, a gente vê isso. A gente precisa deixar aqui muito mais que isso. Porque se eu estou aqui, se nós estamos aqui, se tantas outras pessoas aprovadas, elas se devem a esse homem aqui. É. Lá de trás. Não é uma coisa de dizer que foi... Não é uma coisa do ano passado. É uma coisa de alguém que acreditou em si lá atrás e começou. Lá na casa dele, ali começou a transformar muitas vidas. Então, se hoje você é abençoado, é porque... É essa que é a sua missão. Se eu estou aqui hoje, eu fico muito emocionado também porque a gente... A gente está aqui por conta de uma decisão lá atrás. Se não tivesse todas essas outras histórias, né? A minha, a sua e de tantas outras, não teria. E outros que vão mudar. E outros que vão mudar, né? Então, alguém lá atrás... Alguém lá atrás começou. Isso é muito importante. Muito mais do que o ontem. É o lá atrás, na casa dele. E quando ele pensou isso... Alguém, eu acredito. Eu acredito. Que é a que começa a mudança na nossa vida e de tantas outras... Pois, começou lá na Riode. Exatamente. E que começa lá. Às vezes a gente pensa no curso Equação com toda a estrutura que a gente tem. O suporte que a gente tem. A gente precisa olhar para esse momento lá de trás, né? Impactou a tua vida, impactando a minha. E a minha vai impactar outras. Exatamente. E aí, isso a gente vai fazendo uma rede aí, entendeu? Obrigado aí pelas palavras aí, que às vezes a gente nem espera que a gente, como o Jorge está falando, às vezes a gente esquece, né? Da onde a gente está vindo, a missão que a gente tem. Aí hoje a galera olha. Ah, o curso Equação é isso e tal. A galera olha e tal. Mas não sabe da onde veio, né? O porquê do curso Equação. Todo mundo acha que o curso Equação, as pessoas são ricas, são isso e aquilo, não. Mas o curso Equação, ele nasceu no fundo que está da casa da minha mãe. Uma telha brasilite, enchia lá, a rua não era asfaltada. E era aquela dificuldade, mas nasceu numa necessidade de ajudar os alunos. Uma necessidade minha de ter um dinheiro para pagar a passagem, algo do tipo para estudar. E ajudar aquela galera dali que não tinha dificuldade, que a gente sabe as dificuldades que esses alunos têm ali e continua tendo dificuldade. Como eu falo muito para a Jonas, que o quanto a gente puder fazer, ajudar esses alunos, nós vamos ajudar, né? Porque aqui tem dois alunos e fora os outros, né? Que a gente já ajudou e eu fico muito feliz. Eu agradeço a Deus todo dia por isso, porque no começo para mim foi muito difícil aceitar essa missão, porque não é fácil, aliás. Chegar, pô, a Jonas era um cara bacana, entendeu? Que queria estudar mesmo, mas tu já deu trabalho. Então, fora outros alunos que você tem que pegar do lado aqui, Jonas, eu já senti um pouquinho disso que eu sinto aqui, de te pegar aqui na tua casa e tal e vai embora estudar. Por quê? Porque ele quer que tu sinta o prazer que ele sente, cara, de andar num carro bom, de poder comer o que ele quer, que eu digo que a maior riqueza que a gente tem, pô, é poder comer o que tu quer, pô. De final, dia das mães, tu puder ajudar tua mãe. Pode ser simples, pô, uma coisa simples. Mas que lá no passado tu não podia ajudar e hoje tu pode. E só acontece isso, eu fico muito feliz, porque eu olho que aqui vocês, tu vai mudar tua família, Jonas, já tá mudando tua família, ele já mudou a tua e tu já vai mudar dessa galera que tá lá, entendeu? Então, eu fico muito feliz que o cara aqui, ele não esquece. Que ele, não, eu vou ajudar a minha galera que tá ali, que tava comigo, eu vou conseguir, que eu quero que minha família prospere mais. Então, é por isso que hoje a gente chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito nisso aqui, que é resgatar pessoas que ninguém acreditava, que ninguém acreditava, mas Deus tinha um propósito, assim como ele tem um propósito na minha vida. Tem na de João Anderson, que também hoje tá aqui, que entendeu a ideia também, né, que Deus tem trabalho na vida dele, assim como tá trabalhando na tua, né, pra que você consiga poder ajudar outras pessoas, porque no final disso tudo não é dinheiro, não é nada, é tu conseguir isso aqui, cara, tu pode tá rico do jeito que tu tiver, mas se não tiver ninguém pra dizer, pô, esse cara me ajudou, ó, cara, o que adianta teu dinheiro, só tá pra ti, tá entendendo? Então, assim, eu fico muito feliz e continuo aqui, ajudando, os caras me chamam de chato, de podre, mas é porque eu quero sentir essa sensação aqui, fico muito feliz por ti, cara, muito feliz por ti, porque eu me lembro, cada detalhe muito emocionado também, de tu ter conseguido, e eu sei que tu vai ajudar tua família, entendeu? E quando tu tiver lá, e quando tu tiver em algumas situações, tu lembra de toda essa tua trajetória, e lembra de quem sempre esteve contigo do teu lado, porque vai aparecer, cara, situações que vai te colocar em jogo, porque o diabo tá pra ir pra fazer isso, pra querer te colocar e distribuir tudo que tu conseguiu, mas tu vai pensar e vai ter sabedoria pra dizer, não, ei, isso aí não, que eu venho de longe, eu venho, e as pessoas que estão do meu lado, eles, pô, acreditaram muito em mim, eu não vou jogar isso aqui fora, entendeu? Então, eu quero que tu leve esse conselho pra tua vida agora, que eu tenho certeza, certeza que a gente fez um trabalho muito bom em te resgatar, em te transformar, né, em tornar essa pessoa que tá aqui do meu lado hoje, um outro aliezer, né, e que vai ser um ótimo oficial da Polícia Militar, que eu vou poder tá ali e perguntar, rapaz, e o tenente LS, pô, cara, gente boa, rapaz, o cara competente, pô, gente boa, eu quero ouvir isso de ti, cara, assim como eu escuto de Joances, escuto dos outros oficiais, certo, que já passaram pelo curso Equação, e o curso Equação é isso aqui, gente, é uma família, é briga, é choro, mas tudo tem uma finalidade, conseguir fazer com que as pessoas mudem de vida, certo, meu irmão? Parabéns, eu tô muito feliz por ti, viu, João Anderson? Cara, boa, não faz eu chorar lá não, entendeu? Pessoal, muito obrigado aí, tá bom? Como todo final de Equcast que a gente faz, só não passa quem desiste, certo? Então, você que talvez esteja aí desacreditado, achando que porque as pessoas não acreditam em ti, em você, que tu vem numa escola pública, ah, eu estudo numa escola pública, ah, eu não tenho isso, meu pai não tem isso, você pode ser aprovado, sim, na prova que você quiser, só depende de você, não desista, tá bom? Até a próxima, valeu, tchau. Tchau, tchau. Orra, meu irmão.